Vento Vento que balança o mar Na praia o canto da sereia É um lamento pra mãe emanjar Oi, Inaê Oi, Inaê Oi, Inaê Oi, Inaê Nesse lamento que eu vou navegar Pedindo paz para a mãe emanjar Com muita fé e muita esperança Sigo cantando a deusa do mar Nesse lamento que eu vou navegar Pedindo paz para a mãe emanjar Com muita fé e muita esperança Sigo cantando a deusa do mar Oi, Inaê Oi, Inaê Oi, Inaê Oi, Inaê Oi, Inaê Vento que sacode areia Vento que balança o mar Na praia o canto da sereia É um lamento pra mãe emanjar Oi, Inaê 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 A CIDADE NO BRASIL